Pessoal, tudo bom? Estou aqui hoje para mostrar para você como elaborar, produzir o seu próprio adubo orgânico, tá certo? Então, você vai ver aqui o chorume, você pode usar seus restos de vegetais, de verduras, de frutas, aí na sua casa, você vai ter o seu adubo orgânico 100% natural, não vai ser agressivo às suas plantas, vai ser direto no assunto, porque vai direto nas raízes, vai ser muito mais prático, tá certo? Aqui tem uma parte do chorume por 10 de água. Então, eu tirei aqui essa pontinha de chorume e já fiz dois litros de adubo pronto para aplicar nas plantas. Então, no decorrer do vídeo, você vai ver como você ter o seu chorume aí na sua própria casa, aproveitando toda a matéria orgânica, ao invés de produzir lixo, você vai estar produzindo adubo para a natureza, tá certo? Hoje eu vou falar um pouco sobre o chorume, que é um produto líquido resultado da composteira. É um adubo importante para a gente que tem plantas em vasos. Todo mundo tem normalmente uma planta ou várias plantas em vasos e o adubo líquido é a melhor forma de se adubar as plantas em vasos. E na forma tradicional, ou seja, convencional, é usado três vasos para fazer a composteira doméstica. Normalmente se põe no último de baixo ainda uma torneirinha para facilitar a retirada do chorume. Só que isso às vezes complica, porque a gente não tem muita matéria orgânica, não tem três tambores assim para colocar um sobre o outro, fazer a torneirinha é um processo mais demorado e com isso o tempo vai passando e a gente não faz o nosso adubo para alimentar as nossas plantas que são maravilhosíssimas e que agradece o adubo líquido. Então, aqui está, por exemplo, já alguns resíduos de casca de frutas, legumes, frutas, batata que a gente cozinhou e não comeu. Em vez de jogar no lixo, a gente começa a fazer a nossa composteira. Então veja só, esse aqui eu coloquei um vaso sobre o outro, olha só. Então o que foi que eu fiz? Eu vou, estou com a mão só aqui, está pesado, olha só. Eu coloquei aqui uma lata, um tamborzinho pequeno ali para que o de cima ficasse com vácuo para cair o líquido. E aí, furei aqui para colocar um outro tambor aqui em cima. Como eu não coloquei ainda, ele ficou assim mesmo. Então veja só, para entrada de ar também. Olha que coisa interessante. Aqui tem tudo, está em decomposição. Não tem cheiro, pessoal. Isso aqui não tem mau cheiro, certo? Alguns aí eu ouvi dizer que fica com mau cheiro, mas aqui não. Aqui está com um cheirinho de material que está, sabe? Um cheirinho da natureza mesmo. Olha que coisa impressionante. É o fungos, vários tipos de coisas assim. Eu fico viajando nessas coisas. Olha só, que coisa maravilhosa que é a natureza. Isso é um estado de decomposição, olha só. Parece umas gramazinhas, umas arvorezinhas que ela vai se ajudando na decomposição da matéria do vegetal. Os bichinhos, vocês podem ver, tem uns bichinhos aí andando, caminhando por aí. que também é importante. Olha para aqui. São bichinhos, insetos, que ajudam na decomposição da matéria. Fungos, né? Ácaros e insetos também. Às vezes dá inseto. Olha aqui, ó. Uma lagartinha aqui. Interessante. Isso aqui faz parte desse processo. Isso é importante. Então, a gente vai ver aqui por baixo que está... Olha só. Ó uma lagartinha aqui. Uma lagartinha aqui. Olha só que legal. Parece uma planta cheia de cabelo. Engraçado. Né? Aí tem casca de ovos. Então, como é que você faz? Aqui, tá legal. Não tá tão úmido. Eu vou colocar uma parte desse vegetal aqui. Aí eu coloco aqui. Pimentão. Casca de banana. Olha só. Aí, não encarca. Deixa sempre à vontade para circulação de ar. Isso é muito importante. Viu, pessoal? Borra de café. Aí a gente pega um pouco de matéria seca. Por exemplo, essas folhas aqui. Olha. Elas estão secas. Aí você bota. Olha. Dá uma colocada de folhas secas. Casca de ovo, ó. Você põe. Dá uma forradinha. Viu só? Aí vamos colocar mais. Tem gente que corta tudo com a faca que tem mais tempo. Pica tudo direitinho. Fica melhor para acelerar. Ó, a abóbora também. Para acelerar a transformação dessa matéria, né? Em, em adubo. Pronto. Coloquei aqui. Agora eu vi um tampo. Eu coloco aqui um tecido aqui. Para não entrar mosquito. Para não entrar mosca. Para não deixar larva aí dentro. Então, vamos ver agora o outro. Aqui. Esse daqui eu cobri com a telha. Para não entrar água de chuva. Esse daqui já está melhor. Já está com tecido aqui, ó. Para entrar do de ar. Olha só que legal. Olha só. Esse daqui também está tudo legal. Tudo ok. Não está melado. Não tem bicho de mosca. Como vocês podem ver. Olha que impressionante. Os cabelinhos. Esses ácaros aqui, ó. São ácaros benéficos. Olha. Que ajuda na destruir o, o, toda essa matéria. Ó. Tem bichinhos. Olha só. É uma biodiversidade, na verdade, aqui dentro. Então, eu vou futucar aqui para você ver como é que está aqui por baixo. Já. Olha só. Bem preto. Ó. Olha só. Já vai se desmanchando. Entendeu? Eu não tenho mihoca. Como eu disse, se eu tivesse mihoca, era importante aqui estar com as miocas. Embaixo está o chorume. E em cima estaria um outro tambor para ir colocando novos vegetais, como eu coloquei na de lá. Como eu não tenho mihoca, eu preferi fazer de dois em dois. Eu vou colocar o celular aqui para a gente abrir aqui para ver o chorume. Para a gente colocar no vaso que está aqui, né? O vaso que está aqui já com funil. Olha só. O chorume aqui, ó. Então, a gente vai colocar aqui no vaso com funil. Ainda ficou chorume aqui no vaso que não coube aqui no litro. Uma coisa importante, pessoal, é saber a mistura, sabe? Você precisa pegar isso aqui. Isso aqui é muito forte. É uma composição muito forte. E então você precisa misturar uma parte de chorume com dez partes de água. Para que você possa, então, regar as suas plantas. De outra forma, você vai prejudicar as plantas. E na colocação do chorume, depois de misturado com a água, você sempre deve colocar também no final da tarde. Nunca colocar com o sol quente. Porque isso vai causar dano à sua planta. Aqui, o vaso está tampadinho, por isso que eu furei. Está furadinho ali, ó. A tampa está furada por baixo. Olha só. Quebra o chorume que sai daqui, o líquido, vai escoando. O fundo desse balde também está todo furado, né? Para sair o líquido de cima desse, passar por essa tampa para entrar para o de cá. Porque não pode ficar aberto para não entrar mosquito e tudo mais. É uma forma de acumular mais chorume também na parte de baixo. Espero que você tenha gostado. Olha só como as plantas ficam felizes quando ela é adubada com o chorume. Não é porque vai direto para as raízes. Olha só como as plantas ficam felizes.